O Mestre sempre diz que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo, sou a luz do mundo.